Bom dia galera, beleza? E aí? Vamos ver aqui aquele escanteio de Thiago Neves, vamos reagir a esse escanteio, vamos ver no que vai dar. Vou soltar aqui. Olha, Thiagão. Oxi, meu Deus. O engraçado é que pouco antes os narradores, o comentário estava comentando se Thiago Neves ainda teria capacidade de atuar em um grande time. Oxi, depois dessa daqui, vamos ver o que esses filhos da festa vão dizer. Olha o que eu disse. Uma piada. Imagine o meme. Oxi, assim, você cavou um buraco aqui, fi? Que porra é essa, véi? Meu Deus. Eu quero ver só os memes disso aqui, véi. Vamos ver de novo esse negócio aqui. Não, isso aqui é engraçado demais, véi. Conseguiu ser mais ridículo que o escanteio do Vasco na Sul-Americana, véi. Como é o nome daquele jogador lá, véi? Como é o nome daquele bicho lá? Ah, eu esqueci. Depois vocês vêm aí pra mim, na moral, bota aí nos comentários caso eu lembre, caso eu veja, pesquise aí. Patética, né? Ela sai antes mesmo da risca da grande área, antes mesmo daquele sinal, aquela risca que... O Thiago Neves na cobrança. O Jessin tá te vendo. É uma piada isso. Isso é uma piada. Galera, e aí? Pra quem não é inscrito, ó. Escreve aí. Deixe seu like. Compartilhe. Comente aí pro que vocês acharam do vídeo. Dê um retorno aí, na moral. Beleza, valeu. É nóis. E aí? Obrigado.